A galera também tem que ter um conhecimento enorme Olha, sai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou tirar com 6 pontos E o bambu sai no tempo Não dá Pra não dar Olha como está ficando Neia, bom dia Bom dia, Simon Bom? Bom Prazer, tá? Prazer também Neia, o que está acontecendo aqui? Gente, mas Eu tenho um negócio curioso aqui Eles trabalham com artesanal de bambu Há mais de? 30 anos 30 anos Vou comprar um cesto deles aqui Eles vão fazer pra mim Por isso que comecei esse vídeo E sua esposa está fazendo o que ali? E como que funciona tudo aquilo ali? E está lá dentro do buraco Onde a gente guarda 70 dúzi de bambu Ele vai tirar o bambu Pra gente fazer o artesanato Joca, bom dia Ô, Simon Bom dia Fogão de Minas Tudo bem? Graças a Deus Eu estou aqui num buraco de bambu Explica pra nós Sim Como que funciona tudo isso aí? A gente faz uma vala Um buraco Esse aqui cabe eu com a mão pra cima Dois metros de altura Um e meio por dois a boca Pra não desbarrancar Aqui eu coloco o bambu Vou tirar esse aqui pra você 70 dúzias cabem aqui A cada seis meses Três vezes no ano 120 dúzias de bambu Esses bambus vocês compram Ou vocês pegam na mata? Como que é? Por eu não ter terreno Se eu tivesse Eu já tinha plantado há 17 anos atrás Eu trabalho com o próprio bambu Muita gente trabalha Então eu tenho que comprar Tem uma pessoa que está no mercado Ele vende Há 30 anos Neido Varisto Pioneiro Aí a gente compra dele Tá caro o bambu Tem que ser uma pessoa Que entende o artesanato Pra cortar o bambu Né? Esse aqui é um bambu de vez O maduro Esse aqui é um bambu Mais broto, macio Pra começar a fumar Isso, vamos lá Você quer explicar daqui Lá dentro Lá Então agora eu vou tirar Porque eu vou tirar o quê? É as técnicas de bambu maduro De bambu mais verde Mais novo Tudo tem isso, né? Sai, mô O bambu, um balaio Pra sair lá do bambuzeiro Até chegar no consumidor Você põe a mão na peça Mais de 100 vezes Tá, vamos fazer o seguinte Aproveitar que estamos aqui Aí você explica Sobre esse negócio De pôr a mão na peça A anéia sabe disso, né? Olha o tamanho do bambu, Sai Vai ter isso Se quiser ficar próximo dele Pode ficar A anéia também A gente tem um conhecimento enorme Olha, Sai Aí aqui, ó Sim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou tirar com seis gomos Se algum aqui tiver A gente chama Quer ver? Carnudo Aí eu uso pra peça menor Tiro no máximo seis ou quatro gomos Gomo maior, peça maior Gomo médio, peça média Peças que eu trabalho De 40 centímetros pra baixo Mas dá pra fazer peças maiores Você vê que tem toda essa exigência Essa ferramenta é única pra isso O artesanato de bambu Você só precisa De uma serrinha Um canivete Um facão E um machado E a cavadeira de bambu Cortando mato E aí Na época Não tinha energia Era lampião Lamparina Ela achou que você só ia marcar Mas tem que cortar esse Esse eu serrei Porque isso aqui vai ser a base Agora sim A minha esposa vai me auxiliar Porque eu quero fazer uma peça pra você Uma gaúcha grande G Pra mesa Marquei aqui, ó Nossa, Senhor Como é que eu vou levar esse trem na moto? Eu tenho que dar um jeito, hein? Ô, né? E agora? Não, eu vou ter que me virar com esse trem, né? Aí sai, amor Eu di um passo a mais Porque eu serrava todo aquele bambu Do buraco Sessenta dúzia Tudo no braço pra semana Nosso Deus Agora eu arrumei uma maquininha Pra serrar ali Vai dar um barulhinho E sua esposa sempre te auxiliando Ela serra Vem cá, amor Faz uma serra Ela auxilia Aham Ela se deixar Sobe no telhado Pra limpar a chaminé Ô, mulherzinha Vai dar um barulho, tá, pessoal? Mas faz parte É, só pra mostrar mesmo Se você puder sermificado Por causa Obrigado Por ter avisado Vamos lá Depois eu passo pra ela, ó E o bambu, Saimo Tem que rodar Pra não dar Minha esposa vai fazer Olha só, gente Uai, Neia Qual que é o procedimento agora? Vamos serrar Antes eu instalava ele inteiro Mas agora a gente Serra no meio Pra pegar um espaço menor Pra trabalhar Fica melhor Você aprendeu com quem? Eu aprendi com meu pai Com minha mãe Mas geralmente Quando é peça maior Eu já deixo os bambus A parte de lá dele, ó Pra peça maior E esse aqui Às vezes eu guardo Pra peça menor Que a gente faz Porque a gente faz Vários tipos de peça Dá isso aí Por favor Esse, pode guardar lá Que legal Ver vocês dois unidos Desse jeito É raro que tiver um casal Tão unido Desse jeito, hein Verdade Tão centrado assim Em espírito, hein Trabalhamos com a faca na mão Mas com a mão no coração Verdade Gente, ó Temos esses cestos aqui também, né Neia? Vocês estão deixando aqui no sol Por que propósito, Neia? Pra secar Pra não embolorar Ah, é? Que geralmente Agora, por causa do ar Tá muito seco A gente dá uma olhadinha No bambu Pra trabalhar Aí se deixar ele Se montuado E o tempo não tiver bom Aí pega Embolor Ah, legal Interessante Então você foi criada Num artesanal Com as irmãs Ou irmãos Ou todos os filhos, né? Eu tenho uma irmã Mais velha do que eu E uma irmã Gente, eles vão fazer um cesto Desse daqui pra mim Com alça pequena Grande Pra me levar de presente Pra minha esposa Dá licença, viu, gente? Ó, dá licença, Juca E qual que é o procedimento agora? Agora nós vamos tirar o esteio Pra fazer A peça que você vai levar Ah, sim Tem alguma técnica Pra cortar desse jeito aí, né? Pode ir cortando E trabalhando Conversando Pra não atrapalhar você Assim, ó Mão Aham Aí limpa os nó Pra não machucar Esse é o bambu mais verde, né? É, mais verde Mas ele é mais maduro um pouco, tá vendo? Ele não é tão verde Aqui eu vou colocar Minhas proteções Ah, gente Vamos falar das proteções Fala pra gente, por favor Esse aqui a gente faz De câmera de arma De moto Uhum Pra proteger o dedo Senão esse aqui Fica só no Ranca tudo Eu queria pedir um favor Com licença Ô, Juca Pedir uma licença pra você Pra sua esposa Mostrar as palmas da mão dela Por favor Gente, olha a palma Da mão da Né Há mais de 30 anos Trabalhando, né Né Essa aqui tá suja Que eu fui pegar o bambu agora Uhum Agora, isso que eu acho interessante Né Olha, gente O segredo é saber puxar Se não souber puxar aqui Sai errado A gente põe um pano aqui Mas essa parte verde Que você tirou Você aproveita ela também, né Aproveita tudo Por que, né Que tem que usar esse pano aqui na Pra lixar, né Se for lixar na roupa Além de rasgar a roupa Ainda é perigoso pegar Cerco na perna Uhum Aí, ó Essa faca você amola o quê? De 30 em 30 minutos Ou uma vez por dia? Não, às vezes amola uma vez Uma vez na semana De 15 minutos E se amolar muito Corre o dedo Gente, essa faca é boa, hein Aí tira essa beirinha aqui, ó Uhum Os seus pais são vivos? São, graças a Deus Eles produzem artesanal ainda? Agora mais não Eles mexem com outro tipo de artesanato Mas não esse aqui mais Mas trabalha com artesanal ainda, né? Com artesanato Minha mãe faz quitanda E que tipo de quitanda Que sua mãe faz? Biscoito, brode, amendoim Ah, então a responsabilidade artesanal Fica pro seu pai Fica mais pro pai agora Olha pra você ver Como que casou perfeito A união do seu pai com a sua mãe Serviu de exemplo pra você Com o seu esposo Verdade Agora essa parte Bem devagarzinho, né Olha, gente Como que ela tira bem Meu Deus Aí se quiser aproveitar Pra colocar também Pode aproveitar Eu acho bonito, né Como esse balá vai ser pra mim Se quiser aproveitar Você pode aproveitar Pra ficar aquele verde Aí são 11 esteios Que eu vou tirar aqui Pra fazer uma peça Olha, de novo? Dá 4, 5 esteios Dependendo de uma talinha Ah, o nome é esteio? É esteio que a gente fala Esse esteio vai pra que parte da... Vai fazer o fundo Ah, legal Aí depende também, Simon Eu já gosto de fazer assim Se o esteio for mais fino Pro fundo ficar bonito Você coloca mais esteio Se for 11 esteio Você tem que colocar 12 ou 13 Agora se for mais largo Você pode colocar 10 ou 11 Então a... Pra ficar um cesto bonito de qualidade Ah, legal Não, a gente se for fazer bem feitinho Aperfeiçoar mais A gente faz Só que a gente sobrevive disso aqui, né Aí se você for fazer bem perfeito Aí não consegue sobreviver Entendi Então o tamanho do cesto É o tamanho desta peça aqui, ó Isso Isso Esse resto que está aqui, né O que você faz? Aí a gente leva pra acender fogo no fogão além Tá Esses verdes que estão aqui Dá pra aproveitar? Se quiser, aproveita Mas aí às vezes pode ficar muito fino Os estéis, né Aí não... Eu não sei se você respondeu Eu fiz uma pergunta Ou talvez eu estou esquecido São quantos filhos? Duas meninas que eu tenho Uai Então a sua mãe não fez que nem o povo do antigo, não? Porque o pai do Juca arrumou 17 filhos Mas a minha mãe tem três, né Eu tenho duas Ah, sim Mas mãe mesmo são duas É Qual que é o procedimento agora? Aquelas peças que você fez lá é de fundo, né? Isso, estei E agora? Tirar a taquara pra amarrar o fundo Olha, gente Então essa parte de tirar a taquara Fica mais ou menos pra você, né? E a montagem é pro seu esposo Eu já tenho mais treino, né? Agora vamos lá Gente do céu E não quebra, né? Não Tem que saber Aí geralmente o bambu, esse Se ele vai desviando Você tem que estar virando Esse aqui não vai ser preciso Virando de um lado pro outro Pra ele não sair fora Olha lá, ó Nossa Mas você corta mais e além desse? Tem mais corte aí? Tem, aqui, ó Gente do céu Você divide em quatro? Quatro Um bambu divide em quatro, ó Vamos ver o procedimento agora O que você vai aprontar com isso aí? Agora a gente vai fazer assim Tá lindo pra fazer a fita Aí é tudo no olho A largura Cada peça tem uma largura de taquara É, mas pra quem não sabe Fica até muito Tem medição pra quem não sabe? Alguém que quer aprender? É, tem E o outro Depois que você vai fazer os fundos A altura Tudo É tudo na medida A nossa peça Aham Agora vamos aqui, ó Limpar esse nó É daqui que você tira aquele negócio aqui Pra fazer o cesto Pra girando Isso, as taquara tudo Que legal Aqui, ó Vai dar umas quatro Ou cinco taquara Depois a gente racha ela no meio Aham E tem que saber a mão trabalhar aqui sem Bom, tem que saber Então, eu tô pensando Você não tá com proteção aí, né? Não Mas também já tem a prática Tem a prática Mas antes de pegar essa experiência toda Você entrou muito frepo aí, não entrou? Muito Na mão? Nossa, corte? Então nem pensar Então, o seu esposo tinha falado pra mim Que bambu Corta pior do que faca Corta Mas já aconteceu de você machucar e precisar de ir no médico? Não Ir no médico não Porque a gente curou em casa Mas teve corte feio já Aham Aí outra fita que a gente tá fazendo Olha essa verde Nossa, gente Esse cesto meu vai ficar lindo demais Meu Deus Às vezes o bambu Quando ele não é muito bom Meio ressecado Ele dá de sair fora Aí você tem que trabalhar o canivete Pra um lado, pro outro Uhum É, o seu pai te chamou pra você aprender Ou você que teve interesse? É Ah, não Eu sempre gostei A gente desde pequenininha Chegava da escola E ia Já ia costurando as bocas, né? Passando a fitinha na boca Aí a gente pegou o jeito de fazer Foi aprendendo É difícil aprender a fazer isso, hein? E o esposo só ali esperando Só Aí eu vou rachar aqui Dá um tchauzinho pra gente aí Aí eu vou dar pra ele fazer o fundo daqui a pouquinho lá Agora que admirável você fazer essas fitas, gente Sem quebrar nada Isso Agora eu vou terminar só essa aqui Já vou passar lá pra ele Essa pasta de baixo também usa, né? Isso, usa tudo Aí vai dar quatro taquara Deu a verde Aí embaixo da verde É essa aqui e mais um Depende da grossura do bambu Olha, gente Como é que ela coloca no braço inteiro Ela usa o braço inteiro, olha É Tem vezes que o braço aqui Tá tudo assado de ferro Quando maior o cesto Mais difícil é É E menor dá mais trabalho pra fazer É mesmo? Mais trabalho Ele não rende tanto, né? Aham Dez centímetros Doze centímetros Uai Tá tirando mais uma Mais uma Vai dar quatro fitas Ah, você tá de brincadeira Depende do bambu, dá Nossa Deus Aí esse aqui vai pro lixo, ó Porque esse aqui a gente não usa Aí você viu seu pai fazendo De repente você teve interesse Pai me ensina Isso A gente pegou e aprendeu E faz até hoje Graças a Deus A gente sobrevive disso Ô, Sr. Juca E aí, Saima? Gente, agora Vocês viram que a Neira Tava preparando as fitas pra você Fazer a montagem, né? E por que você tá colocando isso? Ah, eu uso, Saima Porque eu mexo muito com o verde do bambu E se eu não colocar nos dedos isso aqui A pele não aguenta Nem ferro aguenta o bambu, os canivetes Então já ponho todo dia Uma proteção dessa É onde eu vou ter o contato Vamos lá, então? Bom, mas antes de a gente começar Eu ia pedir um favor também Uma licença pra você Que nem eu pedi pra você Pra sua esposa Sim Mostra a forma da sua mão pra gente, por favor Aí está a mão de um artesão Aí, ó Comecei com seis anos de idade Aham Meu pai já Todos aqui, né? Falavam Já punha as crianças pra ir enturmando Com artesanato de bambu Pra ajudar no trabalho doméstico Sim Entendeu? E aí, isso aqui tem mais de 50 anos Que foi inventado aqui atrás da montanha E meus tios descobriu O Sr. Zé Silvino Que fazia o jacar de cipó O balaio de bambu pra tropa E aí a mulher dele pediu uma cesta Que vai ser essa aqui que eu vou fazer E aí se inventou O artesanato de bambu Sustentou muitas famílias aqui Todos os artesanatos Exceto o de palha Eles são ramificações O artesanato de bambu Estou usando a base do esteio, tá, Simon? É o que a sua esposa fez lá sentada naquela hora A ciência é a mesma Aprender aquilo que a esposa fez A pessoa consegue Vamos lá então Como é um fundo redondo, Simon Eu tenho que colocar ele Cruzado em cruz Em mais Tá? Se fosse um fundo oval Em X Uhum Fundo redondo em mais Um detalhe importante Eu coloco esse verde pra baixo Porque quando eu for levantar a peça Eu levanto ao contrário Pra dar o remate Lá no final Eu te explico por quê Já é uma pegada Isso aqui É aqueles macetinhos, né? Todo o trabalho tem suas manhas É E qual que é a quantidade mais ou menos, ô Jô Que você usa de peça pro fundo? Aqui vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Eu vou usar dez esteio Porque é um fundo de quase 22, 23 centímetros E aí mais ou menos eu baseio um palmo Eu tenho que usar dez Se fosse esteio igual ela falou fino, onze Né? Hum Como você quer um verde É porque eu tô percebendo mesmo Você falou uma coisa aí agora Que tem peça fina que nem essa É E tem essa peça que é mais grossa Isso O que eles fazem aí? Chama entremiar Chamava entremiar o cesto Você vai entremiar um com o outro Pra mim não desperdiçar Ficar só esteio fino na peça Ou só esteio largo Pra dar depois o tamanho do fundo que eu quero pra sair a peça Olha que uma ciência linda, ó Pra prender Aí agora é como se fosse tocar uma sanfona, uma viola, um violão São posições Mas não é dói o rem de façola assim Olha a mão Ela tem que prender aqui pra girar pra não sair do lugar Certo? Então eu vou segurar aqui Geralmente como é par Eu vou começar no de cima O par é que Esse tá virado de verde pra cima Então inicia sempre Quando for começar o fundo Nessa peça que tá com a verde pra cima No esteio de cima Deixa eu só dar uma olhada por favor Onde é que ela tá aqui o posicionamento? Ela é a primeira de cima? Ela, no caso, a primeira seria a de baixo E aqui ela é a última que eu coloquei Infuso horário Vem cruzando Legal Aí cruzei Gente, vocês já viram a rapidez que ele tem nesse trabalho Depois que ele terminasse a primeira Tá Aqui saindo Vai as posições Cada dedo automaticamente Já sabe o que tem que fazer Esse vem aqui Vem aqui Vem aqui Essa mão corre aqui Levo lá Chamo aqui Desço Levo esse dedo aqui Trago esse aqui Esse aqui tá prendendo E o punho vai girar E essa mão vai ajudar E aí vai A primeira volta é mais devagar Porque eu quero saber o que eu vou fazer Olha os dedos trabalhando Isso porque vocês estão vendo Que é a primeira Tô gravando devagar Isso Artesanato de bambu Bambu tem que ser cortado na lua minguante Ah, sim, legal E mês sem R Pra não dar caruncho Uai, trem doido É, e o bambu dura mais Igual ali no dedo Olha pra você ver Como é que é a natureza, cara Os caruchos até eles sabem Se o bambu foi cortado Fora da lua minguante É Que isso Por causa da E por que essa peça aí agora? Isso aqui chama capitão Porque se eu não colocar ela Vai dar par Não dá tessume Esse nome capitão Foi você que deu Ou já vem dos antigos? Não, tudo vem dos antigos O capitão alguém chama de falso também Aham Se tirar ele não dá certo Aí você vai achar um aqui Enfia por baixo Então esse capitão Como já tem bastante peças aí Esteio, né? Ele fica É pra dar amarração? É, ele amarra Primeira Legal É amarração Ele é que vai dar o início da peça Sem ele não consegue fazer a peça Agora começa a velocidade do fundo Do artesanato de bambu Uhum E aí as crianças ajudavam Saima Essas peças Servem pra colocar muita coisa Porque o seu pai teve 17 filhos Uhum E ele mexia também Mexia Então deu tudo certo, ó Sim O pai da Neia E o seu pai Sim Aí juntou vocês dois A cultura continua O pai da Neia Mexe muito com cesta de palha O meu pai tem hoje o bambu Uhum Aí, Saima Tem uns detalhes aqui, ó Que você dá as batidinhas Pra deixar o fundo redondo, ó E bato aqui Porque eu quero deixar nivelado Pra não faltar na hora de rematar a boca Ah, gente Ele deixa niveladinho As beiradas Tudo por igual Isso Tem que deixar central Que é aqui que manda Se eu não olhar isso aqui Lá no final vai faltar Que legal Tudo no olhômetro E já serra um pouquinho maior Pra já contar com remate Mas não tem nada pra você medir É tudo no olho Aí que eu vou falar O meu pai media na mão Aí o menino mais novo Ia aprender E falava O homem reclamava Os balaios não estão certos Aí que ele descobriu Na minha mão É maior do que a do meu filho Aí ele falava Meu filho Então a sua mão Você tem que pôr sua mão E mais três dedos Aham Era no dedo No olho Aí hoje a gente tem as medidas Né O seu pai mexia Com qual tibia transanal? Ele chegou O pessoal vindo de fora De outro estado Como do Seasa E pedi pra ele fazer No lugar do plástico Peças de bambu E ele inventou A fraldeirinha de 25 Meu pai fez ela Primeira vez Pro seu Laércio Né Aí ele criou Os 17 filhos na arte Sim E aqui na roça A gente usa isso aqui Pra tudo É pra ir na horta Buscar uma coisa O ovo Pra buscar uma coisa Na dispensa Né Uma fruteira Pra tudo Pão O artesanato Mas tem como fazer Aqueles cestos Pra banheiro também Faz cestos Pra cozinha Banheiro Roupa Cozinha Pra luzes Aí sai modelos Olha que incrível Uma taquara Verde Deu certinho Pelo tanto de gome Que a Neia serrou E o tanto de steak Que eu pus Agora eu vou levantar a peça Pra gente começar A dar um modelo nela Olha aí Que tamanho de cesto Gente Você quer um pouquinho Maior Ah você usa essa proteção Eu vou usar É a gente usa Muita roupa Pra se não rasga demais Né E aí o kit nosso De primeiro socorro É eu trabalho com agulha Uma pinça E um cortador Porque às vezes Entra a farpa Algumas a gente já vem Tirando o dente Né E outras tem que usar Algumas fica Depois inflama O próprio corpo expulsa Aí sai Essa branca Saiu debaixo da verde Nada no artesanato Se perde Como você perguntou Do lixo Isso Nada Se quiser inventar Peças menores E o resto Você viu na outra gravação Que eu fiz O vídeo da hora Que usa pra compor No rasteiro Olha que legal No lugar da lenha Aí aqui sai Eu vou amarrar Foi isso aqui Que deu pão na mesa De muita gente Manteu comida Na panela De muita gente É Esses artesanais Isso é da época Do Antigo Aqui tem meio Coisa de 300 anos Quatro Daí pra lá Aqui sai Não quebra não Aí que eu vou te falar É uma peça Ela não é uma peça em pé Redonda em pé Você tem uma peça Que ela tem um fundo Aqui de aproximadamente 23 Com a boca de quase 50 Então não posso quebrar Eu vou usar o termo Murgar Pra ela não embodocar Se o esteio Se o esteio for Mora em Budok Embuca O esteio Mais firme Pra peças assim Fraudeira Taquaras largas Não racha Peças assim Racha taquara Vamos lá então Mas se você quiser fazer Por exemplo Eu tô comprando Essa peça do seu Se você quiser fazer Galera Foi uma preferência minha Né gente Eu tô aqui na casa deles Né Então eu tô aqui Comprando deles Pra mim fica mais fácil Se eu te pedir Pra fazer detalhes Aquela fita mais verde Tem como fazer? Tem Se quiser só de verde A minha esposa Eu racha só de verde Ele é apaixonado do verde Vamos fazer Né não gente É porque É porque não tem um pronto Aqui Tem durabilidade Eu vou fazer só de verde Amor Rachar o verde Não mas pode fazer Um tiquinho Dessa cor aí Esse verde claro Olha gente Eu vou fazer a base Aí Simon Eu murguei ela Não muito Olha o verde escuro Olha Ah eu acho lindo Se não quiser assar Ela vai secar Perde um pouquinho Desse verde Mas aí é aquela ideia Que você deu Se a pessoa Às vezes quisesse Antes de pôr aqui Secar e tingir A taquara com verde Mas é uma tinta natural Aí aquela Já me dá um formato Nossa mas é lindo Ô Simon Pessoal A gente quando era mais novo Era trabalhado Por minuto Assim ó Antes do almoço Tinha tantas peças Nós era bastante irmão Apostava com outro Sabe Quem quer costurar primeiro Essa brincadeira Essa é antiga Aí machucava Meu pai Machucava Porque machucou um dedo Depende Acabou a sua semana Nossa Você vai trabalhar Não A mão tem que entrar aqui Sabe Olha aqui ó Os dedos Por isso que a minha esposa Limpou a beira Se não você desce com o dedo Aqui Isso fica feijado Ó Por isso que a gente Limpa a faca do steak Gente Tô tentando tirar O máximo Da iluminação Que tá vindo Sobre a imagem Que às vezes Você vê que dá uma estouradinha Tô tentando evitar Por causa da claridade Que tá vindo da janela Olha a rapidez Agora eu A sua esposa também sabe Fazer essas montagens Sim Todos nós que nascemos aqui A gente faz do zero Só que como eu trabalho Com ela há 17 anos Ela praticou mais uma parte E outra Porque a gente trabalha junto Isso é importantíssimo Entendeu Aí eu vou passar pra ela Saíme Pra você continuar a gravação Que ela vai inteirar Aí eu vou pra rachata A taquara de tecer Já já ela tá pronta Legal Meu esposo fez lá Levantou o balai O cesto né Agora eu vou fazer Essa outra parte aqui É gente Ele fez essa armação Que você tá vendo aqui E a neve vai fazer A decoração Passando Isso chama como? Tecer A gente tá tecendo Ah é? Que interessante Nossa mas que rapidez é essa? E o que que sua esposa Tá fazendo ali? Agora ele tá rachando As fitas lá Mais firme Pra gente tecer aqui Geralmente pra baixo Embaixo é mais Mais fina né E pra cima é mais firme Como essa peça é grande Mas vocês fazem as menorzinhas Ela tá fazendo essa grande Tem vários tipos É gente Ela tá fazendo esse grande Porque é uma coisa Que eu pedi pra eles E eu vou levar de presente Pra minha esposa Essa aqui é a gaúcha G Uai Tem nome também as peças? Tem Ou fala um, dois e três Essa aqui é a três É cinco Mas vocês já fizeram a quatro A cinco? Que a pessoa pede A gente faz Então na próxima vez Que eu vier aqui Eu vou levar a seis É só fazer Eu não quero nem saber O jeito que eu vou levar Aí pra levar esse tamanho Aí o bambu geralmente Não encha de dois Gomo estei Vai ser de três Que é como ela vai ser maior Nossa Sim Aí com certeza Estei vai ser De dois, três gomos Eu já vou trazer um saco grande Lá da onde eu moro De Valinhos Pra mim Com resistência Pra poder Pra poder levar Isso mesmo Gente Eu pedi pra ela Um diferencial Por exemplo Ela tá colocando Agora verde né Isso Depois eu colocar branco De novo as duas Depois ver Pra dar um detalhe Isso mesmo É uma observação minha Isso Mas tem gente Geralmente faz isso Geralmente faz aqui no meio Mesmo assim Já tece até aqui de branco Porque eu gostei desse Verdinho claro Embaixo aqui também É bonitinho Isso Então esse é o de presente Pra minha esposa Vou dar de presente No Natal pra ela Eu vou comprar um monte de chocolate Eu vou comprar panetone No dia 24 E vou encher Vou dar de presente pra ela Minha esposa merece Merece Olha que lindo A parte de dentro Gente do céu Que lindo Meu Deus E o segredo do balai Pra ficar um balai De qualidade É colocar Bastante stay Na peça Como que fica boa Ah gente Ela tá Esse stay Isso Pra ficar uma peça boa Firme Aqui ó Olha como que tá ficando Agora você vai Agora vai Agora vai uma branca de novo Isso Pra ficar um detalhe bem bonito Depois a gente termina A boca fica verde Aí qual o conselho Que você me dá Depois dessa peça Na minha mão Vocês falam De assar No forno Tudo Mas eu queria manter Mais a qualidade Dela sim Apesar que vai sumir Com o tempo Aí no caso Você quer essa qualidade Que sem assar Ela vai o que? Ela vai só secar A taquara Vai ficar sequinho Vai esbranguçar Um pouquinho o verde Mas se você passar Uma verniz Uma resina Vai manter essa cor natural Do bambu Só que vai tá seco Porque o ar Só o ar seca Vai ficar uma cor Bem bonita Então o conselho Que você me dá Pra ficar mais bonito Resina ou verniz O verniz Eu acho que a resina dá Dá pra passar Fica lindo Mas eu vou segurar Um pouquinho Essa cor aí Porque meu Deus do céu É linda Eu também já gosto Mais natural assim Perfeito Quantas peças Vocês fazem por dia? Aquela do tamanho normal Que vocês vendem A outra menor É 40 peças por dia Mas trabalhado Né Sam? Não temos Hora pra almoço Aí ó Vi no olho E vai chegar em cima certinho Tá vendo que tá faltando Um pouquinho aqui a altura Mais ou menos lá Uma volta Quase tá faltando Bem pouquinho E ela vai chegar Que der uma volta aqui Ela chega certinho Vindo o olho Que eu já acostumei A fazer a peça Que legal A gente Às vezes quando tem Alguma ferpa Maior A gente corta Corta umas pontas Pra ficar um Um produto de qualidade Um cesto desse Né Tem durabilidade Pra quantos anos? Ah dura muito 20, 30 anos Se tiver cuidado Não deixar molhar Essas coisas Dura muito Ah tem que evitar E também cortar o bambu Bambu na lua boa Ah tem essa ainda Seu esposo tinha falado mesmo É Bambu na lua boa Aqui ó Quer ver que ela vai chegar Certinho em cima Vou terminar a boca Com a verde Pra ficar um Serviço de qualidade Você não gasta 10 minutos Pra tecer né Já acostumei né Pela fita pronta Aí rapidinho tece Isso porque é uma peça grande Né Aquela mais menorzinha Que você vende É coisa de 5, 6 minutos Isso É ó Medida Boca Ó No olho hein Saima ó Nossa Ó Ó a altura Ah sim Eu ia pedir Ó a altura Saima ó Tá Gente Vou mostrar pra vocês aqui ó Faz de novo naquela parte reta Ela colocou Tá vendo que tem um cortadinho aqui ó Pelo tamanho da peça Deu certinho aqui ó Na ponta Quando é uma peça menor Aí você vai usando esses cortinhos aqui né Isso Aí aqui geralmente eu fiz aqui pra parte de baixo Quem não sabe trabalhar com balai Quando você tá mais ou menos nessa altura Você põe aqui ó Aqui mais ou menos Aí você vai daqui Você vai pôr lá né No caso não tem um vão agora Mas você vai pôr Aí a medida geralmente pega daqui Mais ou menos lá É assim Conforme vai subindo Vai dando a altura Você vai pegar Olha só gente Toda uma técnica né Agora já terminei aqui Meu esposo vai fazer a parte de quebrar Eu faço Eu vou fazer tudo Só que ele faz essa parte Que tem mais estranho Gente A aneira A gente tá tirando alguns detalhes aqui A aneira até agora Ela levantou nesse pedaço aí né Agora qual que é o procedimento Juca? Agora a Saimo chama Rematar a boca do balaio Né E aí é um detalhe muito importante Você só prende os que estão com as taquadas de fora E os de dentro Não na necessidade que eu vou cortar Depois A gente vai mostrar o processo da costura Né Então vamos lá E ela te deu um detalhe Saimo A gente aqui não tem férias Feriado Décimo terceiro Tem nada Às vezes levanto cinco da manhã Já cheguei a trabalhar até meia noite Pra construir nossa casa Entendeu? A gente só para pra dormir Fazer o almoço Aí por isso que eu falei Saimo Eu inverto o verde Aqui Quando eu comecei O fundo Ele ficou pra baixo Tá vendo? Uhum Porque na hora de arrematar Se eu fizer o contrário Isso aqui lasca Arrebenta E assim não Isso é um artesão Que me ensinou O irmão Jorginho A gente arrematar E o canivete tem que ter essa ponta Porque às vezes assim não dá Eu corto a taquada Então eu venho E faço isso aqui Isso saiu muito Os caminhões daqui Tá em todo o Brasil Esse artesanato de bambu Baipindi Chegou a ter mais de Quase 10 mil artesões Gente, Baipindi No sul de Minas aqui É próximo da Mantiqueira Ou é reconsiderado? Tá ligado com a Mantiqueira Porque a gente vê aí Reserva da Mantiqueira Em muitos lugares Aqui dentro da cidade Tem muitas serras aí Essas peças A cidade 90% Ela é artesanal Sim Ela chegou no auge Já a ser 90% Hoje entrou Esses outros artesanatos As pessoas formaram O terceiro ano Que foram embora Eu tive 60 colegas Meu que foram embora Entendeu? O êxodo rural Então vamos lá Essas peças Já foi pra fora do Brasil? Ah, com certeza E na época Lá das décadas de 80 A Saim diz Que ia pra esses países Vizinhos aí Eu só saía daqui Levava longe Então se usa Como você falou Pra fruta Chocolate Pra colocar As coisas de beber Tem vários modelos Depois eu vou pedir Pra você passar Ali na minha estante Que a gente vai mostrar Vários modelos São mais Sem mentira A gente não precisa mentir 150 modelos Porque essa aqui Eu tenho da número 0 A número 6 A oval tem de número 1 A 6 As outras redondas Os jogos Agora vem isso aqui Vamos ver se a faca tá boa E ficou bonita Do jeito que você pediu Ficou Olha Linda Aí a minha esposa Já tirou Do no bravo Que é onde É o imbigo Do bambu Que não dá taquara Aí fica dois gomos Aí a gente Tirou Chama costura Outro chama de chulejo Remate Isso aqui é pra prender Pra não soltar Olha que interessante Essa parte Gente Só vou te pedir Uma distância Só me fazer um favor Porque ele vai lá Legal Esse é o arremate É uma costura Tá tecendo A parte de cima Pra não soltar Fazendo a costura Igual a folha Da taioba Que você me ensinou Eu ensinei nada Pra você não Eu tô aprendendo Mais com você Do que você aprendendo Comigo aqui Vai ter vários vídeos No canal Tem até live Eu acho que gravado Com a gente explicando Mais detalhes Do artesanato Mas só que aqui No vídeo Tá muito É diferente Com qualidade Com bastante detalhe Aí Saima Eu começo Por fora E pra terminar Uma ponta Eu já tenho que calcular Deixar uma distância Pra eu fazer Isso aqui Eu tô empurrando Aqui pra entrar E bem puxadinha E combinou Com Não E faltou Tá vendo Saima Aí eu venho agora Aqui Em todos os balais Você testa duas vezes Essa parte de cima É pra ter segurança Pra um trabalho Passa a costura Pra um trabalho Ficar bem firme E bonito Com o bambu Se faz esteira Se faz casa de pau a pique Faz jacar Faz muita coisa Falando em casa De pau a pique Gente Vocês viram o vídeo Do pai dele Na casa Mais de 200 anos E o bambu Estava intacto ainda E marrado de cipó Né Saima Marrado de cipó Aí Agora eu vou colocar O pezinho Né amor Você tirou o pezinho A minha esposa Já tirou Daquele verde Que você perguntou Então não se existe mais Mas eu quero fazer Uma tradicional Original Pra ficar pra história Que antigamente A tarefa das crianças Era pôr pezinho No balaio Ó Nossa Onde que ele vai chegar Gente Eu quero Com essa Com essa peça fina Desse jeito aí Ela vai ficar perfeita E aguenta peso Ok Tem que encher Todos esses Todos Faz muito tempo Sabe que eu não coloco Isso aqui Por mês São quantas peças Que vocês produzem Depende Que se eu tiver Que mexer com horta Com a época Da plantação Com a esposa Às vezes A gente aqui Tem o costume De lavar roupa Só no sábado Casa Fazer mistura A atenção Das crianças Na escola À noite Eu tenho compromisso Com os cultos Com a igreja Então Não tem aquela Quantidade certa Né Mas tem que fazer Pelo menos Você tirar aí O seu salário mínimo Faltou aqui Amor duas Fazendo favor Mas esse aqui Vira amor Não vamos pegar o verde Aí vem aqui Sai amor Uai Gente do céu Eu quero ver como é que Esse trem vai segurar Esse balai com o peso Dentro Nossa Quero ver qual que é a técnica Pra esse negócio Ficar Preso E segurando o peso Uai Uma taquara mais Estrela É isso que eu tô pensando Você vai tecer Esse pedaço aí Sim Gente Eu não tenho conhecimento De nada Então Então Uai Mas parece que você pulou Uma casa a mais Aí né Parece né Sai Mas não Olha só Que interessante Isso aqui Sai O pessoal Tem até Dor na Espinha Porque era uma tarefa Difícil Que os pais Deixavam pra gente Colocar Pezinhos 150 Bandejinha de mesa Isso aqui é pro Hotel Glória Em Caxambu Isso é coisa de Não E não tinha valor Né Não Aí agora Fazer uma cesta Dessas Hoje Pronto O dia que você tá fazendo E pra vender Comercial Assim Direto com o consumidor É coisa de 150 200 reais Olha Sam Se eu vendesse Uma peça dessa A 30 reais Pro consumidor Eu já era feliz No sentido financeiro Porque eu sou feliz Entendeu Não Xiii Tá vendo gente O trabalho que dá E a simplicidade Que é É uma peça dessa Que as vezes A pessoa Chega aqui Não vai querer pagar Pra você 10 reais Nunca Marquei isso É igual O chapéu do Nordeste De cinzal É o sistema Né Aí ó Vai dar um modelo Do pezinho Que tem todo detalhe Eu tenho que chamar Pra lá e pra cá Pra ficar em pezinho Aí tá o sistema Do abajur Se eu abrisse aqui Uns vãos Aqui Enfiar a lâmpada Aqui ó Ah eles também fazem Aí você abre aqui Criva Faz vários modelos Abajur O chapéuzinho Também de cabeça Simon Era mais ou menos isso Ficou legal Viu E a neia não para Olha lá Então Tempo de chuva Simon Aí você tem que tomar Muito cuidado Com o balai Fazer e secar Porque senão Ele embolora A peça Fica toda escura Perde a qualidade Aí eu levo lá Pra beira do fogão Pra secar Tem que tomar Um cuidado A pessoa vir buscar E assar Né Quem vai levar Olha que delícia Mas eu vou Forrar um pano Aí você coloca Um papel alumínio Outra coisa Aqui também Eu podia fazer ele Assim Simon Esse pezinho Que eu enfiei E virei Tem gente que faz ele Pra cá Aí vira uma xícara E põe um alcinho Aqui Isso aqui é a base De uma xícara Consegue imaginar uma xícara? Sim Olha que legal É verdade Uma xícara Posso até pôr uma alça Dessa depois pra você E colocar as duas aqui Amor Tá bom de altura Ou mais um pouquinho? Mais né Mais um pouquinho Pra ficar mais alta Na mesa Deixa eu ver Olha gente Como é que vai ficar Mais alta um pouquinho Tá bom Qual que é a sua opinião? Mas pra pegar o remate Não dá É Eu peço opinião Gente Não tô pedindo opinião Sobre a altura Por mais um jogo Que tenha experiência Não Eu peço Pra negra Ela também Que tenha uma experiência E a mulher Enxerga mais longe Do que nós Deixa eu só encerrar Aqui Tá Tem esse detalhe Pra ele não ficar Desigual Tem que começar Onde Terminar onde eu comecei Porque senão Fica torto Fora do nível Eu vou rematar E a minha esposa Depois se você quiser Dar um detalhe Enquanto eu remato Ela vai tirar as duas alcinhas Ok então Já tirou Já? Não saiu na cena Vai lá Faz uma cena dela Aqui o remate Se você quiser fazer a cena Só Essa peça Tá custando o que? Meia hora de trabalho? Não sei É de meia De meia a quarenta minutos Não tá? Aqui dentro Essa peça aqui Meu amigo Isso aqui Isso aqui vem Vem igual ouro Ninguém faz Eu vou Quando eu aposentar Vou fazer peça Só assim Só pra normamentação Põe no carro Fazer igual você Eu quero viajar E levar meus artesanatos Eu vou rir Com a mulher Vai fazendo Você chega no hotel E põe isso aqui Nas mesas Você sempre dá uma moladinha É porque o corte vira Contato muito Dando continuidade Na parte do pé Aqui Olha que legal É aí eu rematei É por isso Que ela fica firme Não E ainda vem esse detalhe Que é importantíssimo Que se fazia Muito na época A gente sabe Fazer bem feito Só que Hoje Se eu for fazer Peças assim Você vai fazer Quinze Vinte peças No dia A outra menorzinha Você faz quantas? Não Fala desse modelo Que a gente está resgatando Ele aqui Tradicional Mas aquela normal Que você faz mesmo? Aquela pititinha Que a minha mulher Já chegamos Se pular das cinco O dia que não tem culto Até meia noite Eu chegamos a fazer Sessenta dela Por dia? É mas mais novo Né Saino? Eu era menino De dezenove Vinte anos Hoje chegou os quarentão Você vai cansando Tem vezes Que você fica aqui Você quer trabalhar Mas o corpo não aguenta Não Mentalmente Vai começando Aí você deita Saino Não consegue dormir Também não Não E mentalmente Cansa demais E outra Como força as vistas Eu graças a Deus Tenho meu trabeceirinho De Marcela Aí Saino Olha que coisa linda Vou para a alça Tá Saino Vamos lá Ela já tirou Essa alça Não qualquer um coloca não Se machuca É aquele jeitinho pititinho Eu só vou planejar Saino Que eu quero pegar Esse ângulo Consegue? Olha lá E deixo no meio Aí gente O tamanho do vídeo É o tamanho da peça Vamos dar um desconto De cinco minutos Olha aí Como é que ele dobrou no trem Esqueci de dar É muito lindo Caso você Com ela secar Queria soltar Ou grampeio Passa uma cola de madeira Aquela de colégio Sim Tá Aí eu vou achar aqui O inverso E essa coxadinha Segura Não deixa correr na mão Vem subindo Segurei Deixa eu achar aqui Tá aí o presente Natal para minha esposa Agora eu vou fazer Um dos presentes Eu vou falar uma coisa Para o senhor Eu sou muito exagerado Você viu que eu sou exagerado Para querer comprar coisa Aqui sabe que detalhe Que legal Gente do céu Olha que bonito Que ficou Olha que cesta Vamos tentar fazer Só aqui a mesinha Vamos lá Chegou Terminamos Nossa Muito bonito Olha gente Que coisa mais linda Saimos Só antes da gente encerrar Vamos só passar aqui Rapidinho Para mostrar as peças Ah rapidinho Vamos lá É por causa do tempo A internet Zona rural Isso Aqui tem vários modelos Vários modelos Tem coisa antiga Outra vez a gente explica O que é Remédios Medicinas Todos esses modelos Vocês fazem Isso aqui tudo é medida Olha que imagem Sai Vamos ver se para aqui Olha que lindo Vem cá amor Com a gente despedido Do Simon Agradecer ele Isso Pode virar aqui Isso Gente muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui Gente tu fiquei na casa Três dias na casa de vocês Você chegou sábado Hoje é terça Isso Não deu para ficar mais Por causa que você tem A sua logística No seu trabalho Isso Eu tenho minha esposa Estou morrendo de saudade Olha obrigado Pela oportunidade De estar aqui com vocês Casal super simples Educado Servo do Deus de Israel As filhas também São As meninas A mais velha tem quantos anos? A Júlia fez 11 E a Maísa Sim E a minha tem 10 É só amor Isso E são duas moças Que estão crescendo aí No conhecimento vivo Da palavra de Deus E obrigado pela oportunidade Que Deus continue abençoando E abrindo portas Gigantescas Na vida de vocês Até o próximo vídeo Queria que a Anéia falasse alguma coisa Queria agradecer É um prazer É um prazer É um prazer receber você aqui De nossa casa Você sente Você conversa com as pessoas Com amor Com carinho Trata as pessoas bem Sabe chegar Sabe sair Sabe receber o público Então Simon Eu quero te agradecer Nesse vídeo É um vídeo muito especial Fomos várias receitas Que a gente fez Mas esse é o último vídeo Que a gente está fazendo Mas eu creio que vai ser O último de vários vídeos Que ainda vai vir com você Simon Que Deus continue abençoando você Sua esposa Sua filha Em nome de Jesus Receba que foi uma palavra profética Muito obrigado ao casal Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Se o nosso Jesus permite Permitir